Olá pessoal, 6 horas é hora do radar, é hora do programa de todas as tribos entrar no ar aqui na TV pública de todos os gaúchos e gaúchas, a nossa querida TV. Tu tá ligado com a gente graças ao sinal digital da emissora e também pela internet, claro, tve.com.br é o endereço, é só digitar no teu navegador e na sequência clicar na aba TV ao vivo pra nos assistir onde quer que tu esteja. E no programa desta quinta-feira tem agenda cultural pra tu ficar por dentro do que rola no estado entre hoje e domingo. Vamos falar também do projeto Teatro de Fato e do espetáculo Histórias Recortadas que rola neste domingo em Guaíba. E pra fazer o som nosso de cada tarde, tá com a gente aqui no estúdio uma banda que não economiza na crítica social. Com vocês, hermanos, tiapas, senta a ripa aí com vocês. Vem, 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 vem. Sem as minhas maris, me vergessen. Já faz mal, vem, 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 vem. Não Border, vem, 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 vem. Reprodução é mais educação. Libertação pra te livrar do mal. Inclusão social, reparação social. Diversidade é fundamental. O som que vem nas ruas tem um grito forte pra mudar a sorte. De um país que só faz crescer a intolerância sem nenhum poder. Jugar o outro não te faz melhor Patear o outro isso é bem pior Chegou a hora de recomeçar Já não dá mais só pra aceitar Excluindo Invisível pra você Excluindo Invisível pra você Excluindo Invisível pra você Excluindo Invisível pra você Bem medo, sede a irmã Que a paz na lida, bruta sonora Agora, bora, foi Não creio herói nem salvador Quero mais justiça e menos rancor Brasil, colônia, é assim até hoje Eles que mandam e você responde Sim senhor, sim, excelente Nem agogia, qualquer decência Sem referência, ninguém votar Mas não cadente de participar O que eles querem é te alienar Te destratar, te fazer pagar Que a justiça seja mais social Democracia pra mudar Geral, geral, geral Voltando, voltando pra viver Excluindo Invisível pra você Voltando, voltando pra viver Excluindo Invisível pra você Voltando, voltando pra viver Excluindo Invisível pra você Voltando, voltando pra viver Excluindo, excluindo, excluindo Oh, 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 oh Unocratas e sobravatas de um povo que se exploda E neste ano o projeto Teatro de Fato, que visa ensinar essa arte de forma gratuita a partir do método do Teatro do Oprimido, completa 10 anos. E para comemorar neste domingo, o grupo responsável por essa iniciativa vai apresentar a peça Histórias Recortadas, ali em Guaíba, pertinho da capital. E quem fala mais a respeito são dois participantes deste projeto, o Araxane Jardim e a Jaqueline Iepsen. Tudo bem, gente? Oi, tudo bem. Tudo bem. Antes de falar sobre a peça e falar sobre o projeto, vamos conversar um pouquinho sobre o grupo, como é que surgiu esse grupo inicialmente, que está calcado nas ideias do Augusto Boal no Teatro do Oprimido, está na base. Queria que você apresentasse o grupo para nós. O grupo Comparçaria das Façanhas foi fundado em Guaíba. A gente tinha essa função de popularizar, de chegar e dar acesso a todos, de artista e público ter contato direto. Então, foi essa função de criação do grupo. Bom, a nossa referência do Boal foi uma experiência que eu tive em 99, que marcou bastante, idealizou um ponto de saída. O Boal é uma figura mundial e que teve um papel enorme nos teatros brasileiros. Eu fiz formação e fiz formação com o CTO também, mais umas duas formações, Estética do Oprimido. E eu achei que tinha que fazer isso na cidade onde eu moro, que é Guaíba. Então, por isso, o curso é lá. Bom, o legal do Teatro do Oprimido é que ele se destina a atores e a não atores, a todos aqueles que querem dizer alguma coisa através do teatro. Qual é o perfil dos participantes deste curso? Bom, o perfil são todas as pessoas com vontade, a partir dos 16 anos. A gente já atendeu ali público com pessoas com mais de 60, pessoas com alguma necessidade especial. Então, são pessoas que querem ter contato com o teatro, pessoas comuns. Então, nos grupos, nesses 10 anos de teatro de fato, muita, muita variedade de profissões, de idade, de interesses, de conhecimento. Então, o público é bem variado, o perfil do público é bem variado. E a troca de experiência acaba sendo muito rica, porque a base do Teatro do Oprimido do Boal, do Augusto Boal, é essa questão de dar voz às pessoas, a não atores principalmente. Então, dando voz a essas pessoas, essas experiências trocadas, as pessoas acabam relatando essas situações de opressão, que são testemunhos pessoais, mas são problemas coletivos, né? Sim, sim. E isso acaba gerando as encenações. E o Histórias Recortadas, então, é mais uma montagem, resultado dessa vivência, né? Que temas aparecem nessas histórias, que opressões, melhor dizendo, emergem aí dessa montagem? Aparecem abuso infantil, histórias de racismo, questão da homofobia, a questão também de trabalho de empregada doméstica. São certas histórias ao todo, né? E também de relacionamentos abusivos, machismo, relacionamentos tóxicos, esse tema apareceu bastante nesse ano. E Histórias Recortadas abordam essas histórias de forma forte, de forma intensa, real, mas também poética. Sim. O espetáculo também é bem poético. E o grupo Marucá, é isso? Isso, o Bando Marucá. Bando Marucá, o Bando Marucá. 34 integrantes hoje, né? Isso, isso. Vocês já apresentaram a peça no domingo, foi isso? No Teatro Dante Baroni, na Assembleia, né? Foi no Dante Baroni. Como é que foi a sua experiência aí? Como é que foi a recepção? É, a encenação toda, ela é coletiva e ela é autoral. Então, é o grupo todo que definiu roteiros, né? Claro, com a nossa orientação, roteiro, música, sonoplastia, tudo. E no Dante Baroni, o teatro estava, tinha bastante gente, a gente gostou assim do público e a gente teve retornos bons das pessoas que foram, porque são amigos, né? São pessoas não necessariamente ligadas ao teatro, mas amigos dos atores alunos, né? Então, nos deram bons retornos da questão da teatralidade do espetáculo, por serem pessoas não experientes na área, né? Algumas têm alguma experiência, mas a maioria não. Então, a gente teve retornos bem positivos. Que legal. Então, o pessoal vai poder conferir agora, então, lá em Guaíba, né? Vamos convidar o pessoal aí, é de graça, né? É a entrada franca. Domingo, às 18 horas, no Sindicato Papel Papelão, Simpacel. A gente vai executar a peça, né? E a segunda parte, que é o mais importante, é o público, né? A plateia, entra no lugar das opressões, lá dos oprimidos, para tentar modificar a história, né? Mostrando que há algumas alternativas. E isso faz um debate, por isso o fórum, né? O Teatro Fórum, uma das técnicas. Gente, parabéns por essa iniciativa aí, né? Ajudando a desmecanizar os corpos e as mentes também, né? Muito obrigada. Sucesso aí, tudo de bom. Obrigada. A gente faz um rápido intervalo e já volta com o Radar, aqui na TVE. Não saiam daí. A gente faz um rápido intervalo e já volta com o Radar, aqui na TVE. A gente faz um rápido intervalo e já volta com o Radar, aqui na TVE. A gente faz um rápido intervalo e já volta com o Radar, aqui na TVE. A gente faz um rápido intervalo e já volta com o Radar, aqui na TVE. A gente faz um rápido intervalo e já volta com o Radar, aqui na TVE. A gente faz um rápido intervalo e já volta com o Radar, aqui na TVE. A gente faz um rápido intervalo e já volta com o Radar, aqui na TVE. A gente faz um rápido intervalo e já volta com o Radar, aqui na TVE. A gente faz um rápido intervalo e já volta com o Radar, aqui na TVE. A gente faz um rápido intervalo e já volta com o Radar, aqui na TVE. A quem interessa um povo sem história, um povo sem memória, com a mão apalmatória, sem força de luta? A quem interessa um povo sem história, um povo sem memória, com a mão apalmatória? Sem força de luta! Sem força de luta! Sem força de luta! Sem força! Sem força! Sem força! Hermanos chapas, aqui no Radar, vamos trocar uma ideia com o Heres. Bem-vindos, Gurês. Salve, muito obrigado pela oportunidade, pela abertura. Salve, salve a TV Pública, né? Que abre esse espaço pra gente poder trazer um pouco da nossa cultura, um pouco do underground que vive aí. E trazer um pouquinho do nosso trabalho, do nosso trabalho autoral. Então, muito obrigado a todos vocês que estão aqui, o pessoal atrás das câmeras também, que dão todo esse suporte pra que a gente possa poder estar aqui e levar o som pra toda a rapaziada. Muito obrigado. Você considera a música aí como um suporte, né? Pra transmissão de ideias, né? Um instrumento de transformação. Por quais causas aí vocês vêm? Lutando aí, né? Batalhando com a Hermanos Chapas. A gente tá... A gente sempre... Acho que a música, como tu falaste, ela é um instrumento de transformação. E especialmente em momentos como esse, onde a gente tem a educação e a cultura tão renegados a segundo, terceiro planos. E a gente luta por isso, né? Pra passar essa mensagem, porque a gente sabe que educação, cultura, isso transforma vidas, né? Então, a gente procura trazer sempre uma mensagem social, uma mensagem de resistência, de luta, né? Dentro daquele propósito de colaborar com o debate, fazer com que o debate seja mais qualificado, né? E trazer um pouco de informação também dentro de toda essa proposta. O nome do disco vem nesse sentido, né? Cultura e resistência, né? Que é falar um pouco sobre esses dois temas que estão tão em voga hoje na sociedade. E a gente tá aqui pra mandar um pouco desse recado através da música, né? Cultura e resistência, esse novo EP aqui, né? Qual é a temática, basicamente, desse disco aí? E o que ele se diferencia do outro EP de vocês, cara, que vocês lançaram aí? Cara, a linha de crítica social e amadurecimento, assim, a gente... A crítica social, ela recrudeceu, né? De um tempo pra cá, né? Então, o outro EP é de 2016, então, pra cá as coisas se complicaram bastante, né? Então, a gente tem esse EP feito com um pouco mais de... Um pouco mais de acidez, digamos assim, nas palavras, nas letras, né? Até na própria atitude e nos nossos pronunciamentos, né? Então, a gente tem recrudescido um pouco o debate porque é necessário, né? Eu acho que é necessário fazer com que a gente possa entrar um pouquinho na cabeça de cada um e colocar uma ideia mínima que seja. Não querem concordar com a gente, tudo bem. Esse é o processo, né? E é assim que a gente vive, democraticamente, né? Trocando essa ideia e tentando contribuir dentro desse suporte todo que a gente tá aí colocado. Cara, e com relação à sonoridade, né? A sonoridade da banda, onde é que vocês foram buscar, né? Referências pra esse trabalho e pra esse som? Cara, a gente tem a nossa banda, assim, de cabeceira, muito é o Rage Against the Machine, né? Que tá voltando aí também. Lembra bastante, né? Pô, salve. Mas tem muita brasilidade também, né? A gente bebeu muito em Chico Science, na São Zumbi, sabe? Então, tem muita coisa, assim, que a gente... Cada um traz um pouco da sua cultura, da sua bagagem cultural, né? A gente bebeu muito no Grunge, inicialmente, né? Então, tem muita coisa, assim, que a gente vai contribuindo, né? O Lazer tem uma pegada mais setentista, né? Que conseguiu agregar na banda. O Gabriel tem mais a questão do groove. O Ricardo tem essa veia mais pegada do Grunge, né? Então, a gente vai tentando mesclar tudo isso, né? Fazendo uma... Dando uma brasilidade, uma cara diferenciada, né? Mas com essa pegada mais rap, assim, também, né? Que a gente tem muita influência de muita coisa social, assim, né? Especificamente sabotagem, né? Que também nos influencia bastante. Vocês tinham lançado, né? O Lutar pra Viver, né? O single e o clipe, né? Queria que você falasse sobre esse trabalho aí, sobre a produção também do vídeo. É, esse foi um trabalho muito especial que a gente fez. Porque a gente fez lá na Cooprevive, que é uma cooperativa de catadoras de material de reciclagem lá em Sapucaia do Sul, né? Então, a gente conseguiu com que elas nos acolhessem, né? E entendesse um pouco da nossa ideia, que é mostrar aquelas pessoas que muitas vezes são excluídas na sociedade, né? Mas que prestam um trabalho fundamental, inclusive de consciência. A gente aprendeu muito sobre consciência, sobre reciclagem, sobre cidadania, né? Então, elas nos falaram muito sobre isso. E muitas vezes são vistas como, enfim, de um jeito pejorativo, né? Pra sociedade. Elas fazem um trabalho fundamental. E a gente queria dar voz pra elas, né? Falar sobre isso, sobre esse preconceito que elas vivem diariamente, né? Então, foi muito bacana gravar. Foi muito um aprendizado. E é lá em Sapucaia também que rola, então, o lançamento aqui do Cultura e Resistência. Pois então, é nesse domingo, quero convidar todo mundo, quero convidar você que tá aí em casa, nossos irmãos, nossas irmãs. Que é domingo, às 16 horas, no Trilha Hub Cultural, lá em Sapucaia do Sul. A entrada é um quilo de alimento não perecível. E a gente quis fazer um evento, ele mais didático, assim. Ele não é um evento só de música, ele é um evento de artes integradas. Então, nós vamos ter um debate, uma palestra sobre a consciência negra, pois nós estamos na Semana da Consciência Negra, com a educadora Luísa Helena. Nós teremos também exposição de arte, né? Com o Newton Rogers, que fez a capa do nosso disco, que ficou muito bacana. A gente é suspeito pra falar. E outras das nossas amigas que vão estar expondo também lá. E teremos o Nilmar Ramos fazendo a abertura musical. E nós, né? Lançando o disco, né? Só falando também que é lançado pela Strondo Records. Maravilha. Vamos ouvir mais uma, então, pra encerrar. E o que vai rolar agora? Vamos lá, estamos na Semana da Consciência Negra. Vamos tocar Democracia Racial. Democracia Racial. O radar de hoje vai ficando por aqui. Tu pode conferir a reprise do programa às 11h30 da noite. Na sequência, então, mais Hermanos Tiapas pra vocês. Depois, Consumidor em Pauta. Uma ótima noite e até amanhã. Cabelo em resistência, tu identidade, sentimento de pertenço. Orgul, autoestima, verdade, diversidade. Em cada cacho do meu crespo, se o Black é bom,ercuzir, irmão, me fortaleço. Desobedeço, senso comum, peço em contexto, te ofereço. Um pouco de história pra resgatar a memória. De um povo sequestrado, trazido acorrentado. No tronco, humilhado, discriminado. Até hoje o preconceito. Nego o que é direito. E quem diz que não existe, nega e persiste. Mas quem sofre na pele, sabe a dor que sente. Suspeito permanente, afro-descendente. De sangue, meu parente, sou brevemente. Juventude dizimada, tão pouco retratada. Ficou só na lembrança. Um homem na estrada, com fé e espelho. Liberdade, de verdade. Liberdade, de verdade. Discriminado, até hoje o preconceito. Nego o que é direito. Quem diz que não existe, nega e persiste. Mas quem sofre na pele, sabe a dor que sente. Suspeito permanente, afro-descendente. De sangue, meu parente, um sobrevivente. Juventude dizimada, tão pouco retratada. Ficou só na lembrança. Um homem na estrada, com fé, com fé. Liberdade, de verdade. Liberdade, de verdade. Segura! Muitos anos de escravidão, tu acha que não tem que ter reparação? Qual a igualdade que tu vê nessa competição? Se o racismo não existe, cadê o negro então? Cadê o negro nos espaços de poder? Cadê o negro em destaque na TV? Qual a igualdade que tu acha que tu vê? Se o racismo não existe, explique não por ver. Mais de 300 anos de escravidão, tu acha que não tem que ter reparação? Qual a igualdade que tu vê nessa competição? Se o racismo não existe, vem, 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 vem. Liberdade, de verdade. Liberdade, de verdade. Agora é com nós, mano. Democracia racial é o que tentam te vender, aquela liberdade que é só pra inglês ver, pra te saber, vou te dizer. É negritude, minha virtude, minha virtude, atrasalado é que dilude, solta o cabelo, olha no espelho, seja bem-vindo. O negra é lindo, 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 o negra é lindo. Transcrição e Legendas Pedro Negri